e é galera rapadura é mole mas não é doce não olha só hoje tô trazendo dois aplicativos aqui para gente faturar uma renda extra e o segundo aplicativo pessoal tem saque em dólar tá então assista esse vídeo aqui até o final para você conhecer os dois aplicativos de hoje e quando acabar o vídeo vai lá e faz o download daquele aplicativo que você mais gostou para começar a ganhar dinheiro ainda hoje tá e você que é meu inscrito fiel do canal por favor tô pedindo de coração metralha o seu dedo no like aí pessoal Bora bater a meta de 1400 likes nesse vídeo igual vocês fizeram nesse vídeo aqui onde eu te ensino como ganhar dinheiro assistindo vídeos é isso mesmo se você não assistiu esse vídeo entra aqui no canal procura por essa capa vermelhona e bonita que esse menino bonita e do lado assista esse vídeo que você vai conhecer um aplicativo para ganhar dinheiro assistindo vídeo totalmente gratuito sem cobrar nenhum centavo tá então metralha o seu dedo no like aí Bora bater 1400 likes nesse vídeo aqui também Será que a gente consegue aí outra coisa esse esse vídeo aqui também tem meta de like meta de visualização para eu trazer mais sites mais aplicativos para vocês ganharem dinheiro assistindo vídeo de forma gratuita sem cobrar nada então por favor assista esse vídeo Bora bater nossa metinha que eu coloquei lá para ensinar vocês a ganhar dinheiro em outros sites aplicativos apenas assistindo o vídeo tá E se você puder também por favor clica nesse botãozinho aqui ó de compartilhar manda esse vídeo que você tá assistindo agora para o seu amigo a sua amiga que tá precisando ganhar dinheiro manda no grupo da família manda em todo lugar que você conhece que tem gente para galera poder conhecer o canal porque a gente tava uma 500 mil inscritos aqui no YouTube ainda esse ano conto muito com a força e com a ajuda de você está então se você não se você nova no canal sejam muito bem-vindos clica agora no botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e ativa o Sininho com todas as notificações clica aqui nesse Sininho do lado pelo amor da madrugada clica aqui em todas dessa forma você nunca mais vai perder nenhum vídeo aqui do canal sempre que eu postar um novo vídeo aqui que eu inclusive eu posso 11 horas da manhã e 6 horas da noite você vai receber essa notificação aqui tá vendo vai aparecer a capa do vídeo título eu ali do lado bonitinho clica e assista o vídeo quando você receber a notificação aí tá se você não fizer isso infelizmente vai perder um monte de oportunidade bacana para você poder ganhar dinheiro com aplicativos beleza e para baixar os aplicativos de hoje pessoal é simples demais presta atenção abaixo desse botão seja membro você vai clicar aqui em comentários ficou aqui ó vai aparecer esse comentário fixado por mim também não fixado por aqui nesse comentário fixado tem todos os links que vocês precisam ter acesso que o link do nosso telegram que é 100 porcento gratuito você pode entrar lá conversar comigo conversar com inscritos mandar link de aplicativo fica à vontade que o grupo é seu também tá eu lembro do meu Instagram para você poder me seguir acompanhar dicas de como ganhar dinheiro na internet lá no meu Instagram através dos Stories eu ensino ganhar dinheiro em outros métodos aí que você nem acredita que dá para ganhar dinheiro mas dá para fazer muita grana tá e lá em cima pessoal presta atenção agora eu vou deixar um outro vídeo do nosso terceiro canal Negócio Milionários nesse vídeo você vai conhecer um novo aplicativo onde dá para você ganhar r$ 100 por dia é isso mesmo sem reais por dia novo aplicativo lá do Negócio Milionários assista o vídeo por completo para não ficar com dúvida tá mas só quando esse vídeo aqui acabar você não vai sair daqui e lá para outro vídeo e ficar perdido aqui lá tá então quando acabar você vai lá assistir e outra coisa novidade para você aqui no canal tô deixando para vocês aqui pessoal embaixo o meu WhatsApp Diego por que que você tá deixando o WhatsApp presta atenção dá só uma olhada nesses meus resultados aqui ó pessoal eu consigo faturar mais de 5 mil reais por mês usando esse celular aqui uma conexão com a internet sem precisar aparecer e agora chegou a sua vez eu tô disponibilizando o meu WhatsApp para poder te explicar como funciona esse mercado e como que você pode mudar sua vida financeira através desse mercado da mesma forma que mudou a minha mas pelo amor da madrugada só me chama WhatsApp para você conhecer essa oportunidade se você me chamar lá e ficar perguntando sobre aplicativo sorteio de pics pedindo pics infelizmente eu não vou te responder eu só vou responder as pessoas realmente interessadas em aprender a ganhar dinheiro neste mercado somente se você realmente quiser mudar de vida então me chama lá no WhatsApp que eu vou te explicar direitinho como é que funciona eu mesmo vou te responder tá né roubou né ninguém não sou eu que vou responder suas mensagens lá no WhatsApp tá bom então tô te esperando essa chance de mudar sua vida financeira para sempre tá e para baixar os aplicativos aqui ó baixa o app 1 baixa o app 2 já tá aparecendo assim você vai ter o link azul vai clicar no link aí você vai ser direcionado para o meu site quando você chegar lá você vai descer até o final da tela até encontrar o botão baixo app aqui clica no botão e faz download os aplicativos que eu vou te mostrar agora bora lá então pessoal primeiro aplicativo esse aqui depois que vocês fizerem download vai clicar aqui next next e get started e aqui você vai ter que criar uma conta tá então você vai clicar aqui embaixo o create account beleza vai colocar o seu nome seu e-mail seu telefone uma senha e um código de referência esse código tá aqui no comentário fixado é só você copiar colar ele aqui e clicar em create account depois de preencher todos os dados aqui beleza e pronto olha aí que maravilha já estamos aqui dentro do aplicativo tá galera você já conhece o sistema desses aplicativos aqui já eu já trouxe alguns no canal nesse mesmo formato inclusive alguns deles já pagaram outros a gente tá aguardando o pagamento aí não sei se vai pagar esses outros aí mas tem alguns que realmente pagam então esse daqui é mais um de outra empresa outra pessoa tá mas a dinâmica é a mesma primeira coisa que você vai fazer o check-in diário então clica aqui em dele check-in tá e olha só vamos ver pronto ganhamos 30 pontos só clicar aqui em cima na setinha para atualizar estamos aqui com 330 beleza do lado a gente tem uma roletinha tá galera essa roleta aqui parece que ela tá meio esquisita vamos ver se ela voltou a funcionar ela tava funcionando não mas a gente tá com 330 pontos você vai ter que 30 roletas por dia pode ganhar de 7 até quantos pontos até 39 vamos dar o play vamos ver se ela vai contabilizar os pontos aqui para gente vamos ver tomara que esse tem um consertado né mesmo 15 pontos vamos ver se vai contabilizar né E aí gente não sei o que que aconteceu aqui que ele fechou a roleta mas vamos ver também não não tá contabilizando os pontos aí o dono desse aplicativo favor arruma esse negócio aqui que a turma quer ganhar dinheiro beleza lá embaixo a gente tem um artigo e tá galera aqui é um pouquinho diferente vocês podem estar ganhando todas essas pontuações aqui até o momento são cinco pontos então que você vai fazer você vai clicar aqui nessa opção e ele vai mostrar para você um site onde você tem que aguardar 60 segundos para poder contabilizar a pontuação então tem que ficar aqui até acabar os pontos tá aí tá tudo borrado para vocês né para a gente não tem nenhum problema mas tudo bem ó tem que aguardar aqui os 60 segundos para contar vou esperar aqui e mostrar para vocês que está contabilizando certinho pronto já completou aqui para gente o anúncio tá o tempo na verdade e vamos ganhar aqui cinco pontos vamos ver se eu contabilizou lá em cima lá em cima não né aqui atrás pronto a contabilizou tá vendo 335 do lado a gente tem o vídeo Zony que vocês vão clicar aqui pode estar assistindo o vídeo aqui também para poder ganhar as pontuações do lado tá galera eu não vou abrir aqui para o vídeo não ficar tão grande mas que já sabe como é que funciona né lá em cima a gente tem a Playzone onde tem vários joguinhos para poder jogar e ganhar ponto pode ser que seja jogos de um minuto ou jogos de cinco minutos ele não fala aqui em cima normalmente tem escrito mas aí você joga por cinco minutos e tem que ver se ganhou. Se ganhar você sai do jogo volta joga mais cinco sai do jogo volta joga mais cinco e assim sucessivamente não fica jogando a vida inteira não que ele só contabiliza os cinco primeiros tá então fica uma dica para vocês aí aqui embaixo a gente tem offers beleza que são o que aplicativos que vocês vão baixar para poder ganhar ponto tá E aí tem que cumprir a tarefa que eles pedem aqui ó tô uma porrada de aplicativo então ponta aqui aqui não falta esse primeiro aqui dá 50 pontos maravilha tá aí você clica lá e ler o que que ele tá pedindo beleza tem o sistema de indique ganho esse cadastro daqui é o código do canal caso você queira adicionar lá no cadastro e pode deixar o seu código aqui também nos comentários tá aqui em history né é a quantidade de coisas que você já fez no aplicativo com os pontos de ganhou e etc do lado aqui é o histórico de saque e para sacar a gente vai vir aqui ó no Rio Word está o último botãozinho clica aqui saque mínimo pessoal eu vou falar só em dólar porque a moeda de cima nem importa para gente uma moeda zar nem sei se paga essa moeda aqui a gente vai confiar no dólar até a data da gravação do vídeo saque mínimo é de 6 dólares e 90 centavos com 3 mil pontos ou você pode estar sacando 13 dólares e 72 centavos com 6 mil pontos engraçado esses valores aqui nem valor picado normalmente é valor completo por dois reais seis reais dez reais mas tudo bem o importante é ele pagar então este é o primeiro aplicativo se você gostou é só fazer o valor dinheiro comentário fixado vamos lá agora para o aplicativo que dá para ganhar dinheiro em dólar também beleza e no final do vídeo ainda tem um saldo da galera que chega cedo no canal então bora lá o pessoal segundo aplicativo esse daqui tem que criar uma pequena conta tá com seu Gmail então só clicar aqui ó continue with Google e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo Beleza e aí pessoal como é que ele funciona tem todas essas tarefas aqui para a gente poder ganhar ponto depois trocar por dinheiro tá a primeira delas é o referente tá você vai descer até o final aqui ele vai te mostrar o seu código de indicação tá você indica só se você quiser não é obrigado tá bom E aí o seu amigo vai ganhar a pontuação e você também vai ganhar pontuação Beleza só que eu achei engraçado aqui ele não mostrou nenhum lugar para a gente colocar o código mas tudo bem né pode ser que seja pelo link direto não entendi muito bem sistema de indique ganho deles aqui mas vocês podem ver lá em cima a gente tá com zero pontos vamos aqui para a primeira coisa dele check-in onde tem esse presente vamos ver aqui quantos pontos que a gente vai ganhar ganhamos 10 pontos maravilha embaixo pessoal a gente tem um Play Games né que são jogos onde você não precisa instalar no seu celular tá bom é só clicar aqui escolher qualquer joguinho jogar e aqui automaticamente né é para o aplicativo dá ponto para a gente aqui só pelo simples fato a gente tá jogando Beleza embaixo a gente tem um spin e win vamos clicar aqui para gente ver ó vamos clicar na roletinha você pode ganhar de uma três pontos vamos dar um espinho é o aqui não sei falar para você se é ilimitada tá pessoal não tem nada ali em cima falando quantas roletas disponível a gente tem então sei lá vai usando aí se deu algum limite deu limite não der maravilha não deu tá ó vamos voltar aqui ó que ele te dá oportunidade de girar de novo tá vendo então é só voltar na certinha que ele libera o botão aqui de novo para você embaixo a gente tem um capture Beleza seja também já estão acostumados que esse negócio aqui de capture é só digitar o código tá aqui ó 89300602 clique em Validate tá bom e pronto ganhamos um ponto tá também não tem nada falando aqui se tem algum limite e aí você pode estar digitando de novo o código e clicar ali em Validate para ganhar mais um ponto e tá contabilizando certinho tá vendo lá pessoal estamos com 13 pontos já embaixo a gente tem um Play Quiz galera essa parte aqui eu não entendi muito bem como é que ela funciona que ele abre outro site nada a ver não tem nenhuma pergunta para responder então acho que não é tão válido assim tá aqui também tem esse predilect win mas também acho que não é tão funcional para gente beleza aqui a gente tem o watch vídeos tá eu acho que as coisas para gente ganhar ponto é só essas que não tem imagem tá então vamos aqui no watch vídeos ele vai exibir um anúncio para gente tá vendo ó e pronto ganhamos um ponto também assistindo este anúncio e aqui por último a gente tem um 20 segundos com isso vamos ver como é que ele funciona também é um esquisito olha abro site e não mostra nada para a gente tem essa função aqui descarta tá aqui do lado pessoal em games ele mostra né os jogos né outros jogos para a gente poder jogar e ganhar ponto também beleza aqui você pode estar compartilhando no sistema de indique e ganho e para sacar aqui ó em words Olha só pessoal saque mínimo do aplicativo aqui embaixo vou mostrar para vocês o PayPal tá eu saque de um dólar com 1500 pontos pontos e dois dólares com 3000 pontos até a data da gravação deste vídeo pode ser que atualiza alguma coisa adicione mais valores ou aumente a pontuação que saque eu não tenho controle sobre isso tá até o momento tá funcionando dessa forma dá para sacar e até dois dólares no PayPal então se você gostou do aplicativo download aqui no comentário fixado se não gostou daqui a pouco eu te falo que que você tem que fazer peraí porque agora eu vou mandar o salvo da galera que chega cedo aqui no canal tá com a a gente todos os dias um salve bem especial para vocês Beleza então primeiro salve é para Rafaela Amaral um salve para o Elano Sena para Janaíra Oliveira um salve aqui também para o Jamerson falando de tudo mano teu canal é sensacional Obrigado irmão pelo feedback tamo junto um salve para Elisete Farias um salve para Cristina Barbosa para Carla Rodrigues um salve também para o RD Gamer ótimos conteúdos David de Ilhéus Bahia manda um alô tamo junto irmão um salve aqui também para Rose Clare Souza Oi Diego manda um um salve para mim sou de São José dos Campos São Paulo adoro seus vídeos obrigado pelo carinho a Carla Rodrigues tá falando aqui Cadê meu salve tá salvada ó e a casa também ela deixou outro comentário aqui logo acima ela botou só amo seus vídeos se eu fosse juntando os aplicativos que você nos indica por mês eu já tinha 200 reais é porque eu vou fazendo saques e gastando logo olha só que maravilha o objetivo tá sendo cumprido tá pessoal aqui nesse canal o objetivo é ajudar vocês a ganhar uma renda extra 200 reais por mês eu acho que é um extra tá porém existem algumas oportunidades algumas maneiras de você ganhar muito dinheiro na internet apenas usando o seu celular uma delas tá aí no primeiro link do comentário fixado um aplicativo para você ganhar mais de 100 reais por dia tá lá nesse vídeo eu ensino uma estratégia para você ganhar 100 reais por dia e você também pode me chamar agora no meu WhatsApp o link tá aqui no comentário fixado eu vou te apresentar um novo mercado onde eu consigo faturar mais de cinco mil reais por mês e agora você também vai ter essa oportunidade mas lembrando novamente por favor não me chama no WhatsApp para perguntar de aplicativo para tirar dúvida para pedir prova de pagamento perguntar sobre o sorteio de pics por favor pessoal se vocês mandarem tipo de mensagem lá infelizmente eu não vou responder vocês tá então se vocês não gostaram dos aplicativos dá uma olhada nesses dois vídeos aqui conheça outras oportunidades para você poder ganhar dinheiro na internet também tá bom e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo amanhã no próximo vídeo das 11 horas da manhã fui